Música desse cara aqui, hein? Delis do Buiú Vamos juntos! Canta, Gamassá! Andrezinho, obrigado, irmão! Se liga aí no recado, ó! A semana começa, é o som da batucada Que é o nosso lugar É o pagode do cama pra todos Eu sei que chegou pra ficar Nosso povo vem se divertir Chega gente de todo lugar Tem cerveja gelada Muita batucada pra você sambar Aqui o pagode pega fogo Tira a mão do bolso Bate na palma da mão O nosso pagode incendeia A semana inteira O som é o nosso coração Pode chegar junto, canta alto Tem mulher de salto Que não para de sambar Rapaziada chega e se diverte Tira seu estresse Cantando no laia, laia, laia Pega fogo! Alô, Marcião, obrigado! O nosso pagode incendeia A semana inteira O samba é o nosso coração Pode chegar junto, canta alto Tem mulher de salto Que não para de sambar Rapaziada chega e se diverte Tira seu estresse Cantando no laia, 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 laia La laia, la laia, la laia, la laia A semana começa ao som da batucada Que é o nosso lugar É o pagode do Gama pra todos Eu sei que chegou pra ficar Nosso povo vem se divertir Chega gente de todo lugar Tem cerveja gelada, muita batucada Pra você samba, batuca aí, batuca aí Aqui o pagode pega fogo Tira a mão do bolso Bate na palma da mola, o Brasil O nosso pagode incendeia a semana inteira O samba é o nosso coração Pode chegar junto, canta alto Tem mulher de salto E não para de sambar Rapaziada chega e se diverte Tira seu estresse Cantando no laia, laia, laia Pega fogo Bate na palma da mola, o nosso pagode incendeia O samba é o coração da rapaziada Rapaziada chega e vem que vem Rapaziada chega e se diverte Tira seu estresse Cantando no laia, laia, laia Lá, 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 Gamação na FM o dia, obrigado, tamo junto A semana começa a sondar batucada, que é o nosso lugar Obrigado FM o dia, tamo junto, valeu Bom final de semana a todos Gamação na área Bom dia, sul Valeu, vamos que vamos A lei do ex não vai vingar Aqui você não tem lugar Nunca esquece Não, não vou, não vou, não vou voltar Não vou, não vou, você me magoou demais E agora tá correndo atrás Não, não vou, não vou, não vou voltar Não vou, não vou, a lei do ex não vai vingar Aqui você não tem lugar Aqui não! Saiu da minha casa debochando de mim Mas ri melhor que ri no fim E normalmente é assim Sempre assim Aqui você fez, aqui você vai pagar Não adianta se humilhar Eu não sou Deus pra perdoar Tô saindo pra pista com corte de artista Com a roupa da moda e o perfume carão E o investimento vale a pena Pra mandar embora a solidão Quem bate, esquece Quem bate, esquece Quem apanha, sempre vai guardar Achou minha cara Agora vem me procurar Vai ter que me ouvir falar Não, não vou, não vou, não vou, não vou voltar Não vou voltar E agora tá correndo atrás Não, não vou, não vou, não vou voltar A lei do ex não vai vingar Aqui você não tem lugar Aqui não! Saiu da minha casa debochando de mim Mas ri melhor que ri no fim E normalmente é assim Sempre assim Desde aqui paga Aqui você fez, aqui você vai pagar Não adianta se humilhar Eu não sou Deus pra perdoar Tô saindo pra pista com corte de artista Com a roupa da moda e o perfume carão E o investimento vale a pena Pra mandar embora a solidão Quem bate, esquece Quem apanha, sempre vai guardar Achou minha cara Agora vem me procurar Não é ter que me ouvir falar Não, não vou Não vou, não vou voltar E agora tá correndo atrás Não vou, não vou, não vou Não vou voltar Não vai vingar Não vou, não vou, não vou voltar Não vou, não vou voltar Não vou, não vou voltar Me magoou demais Demais Não vou, não vou voltar Corre atrás Não vai vingar Aqui você não tem lugar Não vou, não vou Balança Balança na roda de samba Balança é fundo de quintal Balança os pó e atrás do samba Balança Balança, bandeira e tam-tam Balança até de manhã Balança no meio da roda Oi, balança Balança na roda de samba Balança é fundo de quintal Balança os pó e atrás do samba Balança Balança a paneira e tanta, balança até de manhã Balança no meio da roda, balança E na Bahia um balanço sem igual Rio e São Paulo, o balanço é geral Balança aqui, balança lá, balança em qualquer lugar Eu quero ver todo mundo, balança, ô balança Balança na roda de samba, balança fundo de quintal Balança os boetas do samba, balança Balança a paneira e tanta, balança até de manhã Balança no meio da roda, balança E aí na Cimera? Lá no cacique tem tempero de samba, sim senhor A da marineira, a fruta de bamba, balançou Num pagode de raiz que resiste na força do bem O balanço que me leva, valeu pra você também É no balanço do trem, é no balanço do mar Não vai e vem, vai meu barro, balança É no balanço do trem, é no balanço do mar Não vai e vem, vai meu barro, balança Oh balança, balança na roda de samba Balança é fundo de quintal, balança os boetas do samba Balança, balança a paneira e tanta Balança até de manhã, balança no meio da roda Balança, balança e na Bahia um balanço sem igual Rio e São Paulo, o balanço é geral Balança aqui, balança lá Balança em qualquer lugar Eu quero ver todo mundo balança Oh balança, balança na roda de samba Balança a fundo de quintal, balança os boetas do samba Balança, balança a paneira e tanta Balança até de manhã, balança no meio da roda Balança, balança no meio da roda E lá no cacique, samba pra você A essa marineira deu fundo de pambas Balançou, num pagode de raiz Que relete na força do bem No balanço que me leva, vai levar você também É no balanço do trem É no balanço do mar Tu vai e vem, faz meu barco É no balanço do trem É no balanço do mar Tu vai e vem, faz meu barco Oh balança, balança na roda de samba Balança a fundo de quintal, balança os boetas do samba Samba que a terra é boa Balança até de manhã, balança até de manhã Ela costa de amarela Ô balança, ô balança Ô balança Vamo pra roda, meu caro Vambora, vamo que vamo, né Beleza O violeiro quando é bom na viola Ixi Vem, vamo, vamo Vamo, a marcação se enfoca Tem gente bamba na roda Chora, viola E lá no céu, vejo o brilho do luar Refletiu nos olhos verdes E não paro de olhar São os olhos da paixão Escolhi pro meu viver E batiu meu coração Que que fez? Que prendeu pra não perder Chora, agora viola Incendei o refrão De quem não sabe Firma na palma da mão Tá bonito o efeito Muito mais que perfeito Mandou bem Ficou direito Chora, agora viola Incendei o refrão De quem não sabe Firma na palma da mão Tá bonito o efeito Muito mais que perfeito Mandou bem Ficou direito O violeiro O violeiro quando é bom na viola Chama o cavaco, o banjo e tantam a tocar A marcação se encontra Tem gente bamba na roda Chora a viola, o pagode já vai começar E lá no céu Vejo o brilho do luar Reflete nos olhos verdes Que eu não paro de olhar São os olhos da paixão Escolhi pro meu viver Escolhi pro meu viver Invadiu o meu coração Me prendeu pra não Vai quebrar! Vem daqui, vem de lá Todos querem cantar E a piorra Chora! Chora! Quando samba é raiz Faz o povo feliz E ninguém quer ir embora Vem daqui, vem de lá Todos querem cantar E a piorra Chora! Quando samba é raiz Faz o povo feliz E ninguém quer ir embora 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 Tá boa o que é mais Boa o que é mais Samba que a terra é boa Te levo pro céu Você sabe que eu gosto assim Roladinha bem perto de mim Me deixa louco Esquece e vem Você com a sua boca Que talento você tem? Perfumeu a pé que eu ajudo em quege Apaga a luz do quarto Só eu e você Floregue vermelha Mordida no pescoço Dos mais a cabeça E um beijo Seu corpo todo Chega que eu vou te levar Pro céu pra qualquer lugar Ao mar Chega que eu vou te levar O céu pra qualquer lugar Ao mar E relaxe Deixa tudo acontecer E a noite só vai dar Eu e você Já acordo com o café da manhã E tudo de novo Deixa tudo acontecer E a noite só vai dar Eu e você Só vai dar Já acordo com o café da manhã E tudo de novo Deixa tudo acontecer E a noite só vai dar Eu e você Já acordo com o café da manhã É... É... Tudo de novo 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 Te levo pro céu Vem que a vibe é boa Se joga, entra no clima E deixa o som te levar Deixa o som te levar Sinta a energia A vida é leve assim Agora sorri pra mim Agora sorri pra mim Eu sou da praia Tô vivante Eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Tô carioca Vou rolar na rola, sexta fica bom Uma onda boa cheia pra brincar Vou rolar com a gata linda de batom Um bolso rolando o hatch pra ficar Uma vida que é banhada de amor O sorriso é bem mais leve que o ar Tudo isso é só amor e o sonho bom Criado com a força das ondas do mar Pra quem não me se vai entender Essa estrela que não cansa de brilhar Um presente lindo guardado por Deus E nesse poema acabei de cantar É Eu sou da praia Tô vivante Eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Tô carioca Comigo assim Vem que a vibe é boa Te joga, entri no clima E deixa o som te levar Deixa o som te levar Sinta a energia A vida é leve assim Agora sorri pra mim Agora sorri pra mim Eu sou do mar Eu sou da praia Eu sou da praia Você que tem um sonho, não desista dele jamais Acredite em Deus E somente siga Pode ser até que a gente vá conseguir Chegar Já passamos tantas coisas, mas não vamos desistir De lutar, de lutar Vamos levar nessa maré E vamos ver aonde vai chegar Sustentados pela pé Acreditando na rapaziada O sonho não pode acabar O show tem que continuar Peço a Deus pra vida melhorar E a sorte não bateu na minha porta Ainda não chegou o meu momento Os cabelos brancos já estão chegando E eu ainda tô aqui Acredito na nossa caminhada Vou dando força pra rapaziada Alguns vão ficando pelo caminho Mas eu sei que vou conseguir E a sorte não bateu no meu momento E a sorte não bateu na minha porta Ainda não chegou o meu momento Os cabelos brancos já estão chegando E eu ainda tô aqui Esse é um pouco da nossa história A gente não bateu na nossa caminhada E a sorte não bateu no meu momento É um pouco da rapaziada É tudo que vai chegar Sustentados pela pé Acreditando na rapaziada O sonho não pode acabar O show tem que continuar Peço a Deus pra vida melhorar E a sorte não bateu na minha porta Ainda não chegou o meu momento Os cabelos brancos já estão chegando E eu ainda tô aqui Acredito na nossa caminhada Vou dando força pra rapaziada Alguns vão ficando pelo caminho Mas eu sei que vou conseguir E a sorte não bateu na minha porta Ainda não chegou o meu momento 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 E eu ainda tô aqui Acredito na nossa caminhada Vou dando força pra rapaziada Grupo! Show de bola, nossa caminhada Mas eu sei que vou conseguir Sim, o Magnete! Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh FM o dia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Grupo Show de bola, nossa história É o nome da música Queríamos agradecer de coração Essa moral maravilhosa da FM o dia Quem dera se essa dor dissolvesse E deixando aqui em casa E deixando aqui em casa a solidão A companhia perfeita Foi embora com meu coração Deixou a saudade fazendo morada No peito vazio No peito vazio Mas sangrando demais Que falta você me faz FM o dia Criagem apagou Quem dera se você pensasse Quem dera se você pensasse mais um pouco mais Gente Que o tempo não apagasse A nossa história Você tá saindo agora Tá levando tudo Tá levando na sua mala O meu coração E deixando aqui em casa A solidão A companhia Foi embora com meu coração Meu coração Mas sangrando demais Que falta você me faz Que falta Que falta você me faz Que falta você me faz Contrato fechado Nunca mais Eu troco seu carinho por noite de farra Quero ser seu bem Não dá mais Pra viver fingindo que o meu coração Não sente sua falta O teu calor Que me aquece baixo um cobertor E vai virando rave de amor Na nossa cama Quando a gente ama Confesso que o susto que você me deu Me fez refletir e parar pra pensar Que não vale a pena É tudo ilusão Tô me sentindo culpado Foi duro demais quando eu vi Seu adeus Tá condenado com o amado Fui assinar logo Eu quero pra sempre Pra sempre ficar do seu lado Não dá mais Não dá mais Pra viver fingindo que o meu coração Não sente sua falta O teu calor O teu calor Que me aquece mais que o cobertor E vai virando rave de amor Na nossa cama Na nossa cama Quando a gente ama Quando a gente ama Você me fez refletir e parar pra pensar Que não vale a pena É tudo ilusão Tô me sentindo culpado Tô me sentindo culpado Foi duro demais quando eu vi Seu adeus Vai assinar logo Eu quero pra sempre Pra sempre ficar do seu lado Não dá mais Não dá mais Que me fez refletir e parar pra pensar Que não vale a pena É tudo ilusão Tô me sentindo culpado Foi duro demais quando eu vi Seu adeus Tá combinado Contrato fechado Vai assinar logo Eu quero pra sempre Pra sempre ficar do seu lado De uma vez por todas De papel passado Já não sei mais o que fazer Pra te reconquistar Mandei recados Chamei no privado Tentei de tudo Mas não quer falar comigo Eu fiquei desesperado Quando postou no Instagram Queria partir ao amanhecer Pra bem longe com nossos filhos Só por um instante Desbloqueia desse celular Não será o bastante Tudo que eu tenha pra te falar Nosso amor se perdeu Por um voce no meu Porém me suplico Depois daquele dia Juro eu não tô legal Te traí me sente tão mal Foi a primeira e a última vez É que eu não sabia Que chamava a lei do moral Dessa vez o tiro foi fatal Tá vendo que o amor me fez Volta pra mim de ver Já não sei mais o que fazer Pra te reconquistar Mandei recados Chamei no privado Tentei de tudo Mas não quer falar comigo Eu fiquei desesperado Quando postou no Instagram Queria partir ao amanhecer Tá bem longe com nossos filhos Só por um instante Me desbloqueia nesse celular Não será o bastante Tudo que eu tenha pra te falar Nosso amor se perdeu Por um voce no meu Porém lhe suplico Mas hoje Vindo dos teus Depois daquele dia Juro eu não tô legal Não tô legal Me senti tão mal Foi a primeira e a última vez É que eu não sabia Que chamava a lei do moral Dessa vez o tiro foi fatal Tá vendo que o amor me fez Volta pra mim de ver É que eu não sabia É que eu não sabia